Vocês já jogaram algum jogo onde vocês se depararam com alguma situação? Cara, esse personagem é muito quebrado. Jogar com ele é muito roubado. Quando lançou o jogo, não tínhamos muitas cartas quebradas disponíveis no Sanctuary Week. Mas com o passar do tempo, a GTA Arcade foi lançando umas cartas novas quebradas. E é nesse vídeo que eu vou falar pra vocês as quatro cartas quebradas que foram lançadas atualmente. E mostrar pra vocês o porquê que elas são quebradas e como seria o melhor dos mundos. Citando exemplos para clarear aí a mente pra quem não percebeu ainda o que seria cartas quebradas e cartas não quebradas. Bem-vindo, Cavaleiros e Amazonas, a mais um vídeo de Sanctuary Awake. E o tema de hoje, vamos falar do tão roubado que são algumas cartas que acabam quebrando o jogo. Chegando aqui na nossa lista do Códice, atualmente nós temos quatro cartas quebradas. Vocês já viram aí na capa do vídeo, né? E vou falar na ordem de apresentação aqui no Códice. Pra começar, o Xion, por que ele é uma carta quebrada? Ele é menos quebrado comparado aos demais, porque ele é mais focado no PvP. Mas mesmo assim, ele sendo focado no PvP, cara, ele ainda é muito quebrado. Graças à sua revolução de poeira estelar combinado com o Veste de Cristal, que potencializa mais o dano. Que às vezes você consegue dar um OTK até mesmo sem a Veste de Cristal no adversário. Cara, isso é muito roubado. Literalmente porque ele ainda é um tanque. Um cara consegue ser resistente à morte e ainda matar facilmente. E aqui diz que ele perde 30% pra eliminar alguém, dar um hit kill facilmente. E, sério, mesmo ele perdendo esses 30%, ainda é difícil matar o Xion. Por isso, ele é uma carta quebrada. Vamos comparar ele, por exemplo, com outros classe S, né? Ele nem é um SS. Ao Shura. Você já viu o Shura matar alguém em um ataque? Se boiar, 3, 4 ataques num sacrifício. Seiya de Sagitário é outro que também tem que dar vários ataques. Lembrando, hein? Seiya de Sagitário tem que estar 4 rodadas ainda pra ele maximizar o dano. O nosso amigo Xion, ele consegue matar alguém na primeira rodada. É só ter 4 de energia, por exemplo. Isso torna ele quebrado. Esses dois exemplos que eu citei, o Shura e o Seiya de Sagitário, eles ainda são papéis, né? Então, eles devem ter, talvez, metade dos pontos de vida que um Xion vai ter. Por isso que o Xion é quebrado. Vamos para o próximo quebrado. Doku de Libra. Por que o Doku de Libra é quebrado? Simplesmente, pelo seu cólera de 100 Gagões, ele já começa com um multiplicador de 190% de dano, sendo que vão ser 4 Ricks. Isso vai dar um total de 760% de multiplicador. Não, né? Mas é aleatório. Você nem escolhe quem você vai bater. Ele pode bater 190% em cada um. É, isso realmente é ruim, né? Você pega aí um Saga que tem 170% em bate em todo mundo, né? Então, ele vai bater com certeza em quem você quer. E olha que o multiplicador do Saga, ele ainda é menor. Porém, o Doku tem a maximização de dano, né? Ele consegue dobrar o seu dano, ou seja, 1520% no level 1. Não tem nenhum outro cavaleiro que consegue fazer isso. Ah, tem os porém, né? E você tem que juntar 4 Dragões. Cara, juntar 4 Dragões normalmente é 3, no máximo 4 rodadas. Você consegue deletar um ao time inteiro do seu adversário. Fora que no PVE, você consegue matar muitos bosses. Não nem mais, isso ajuda demais os iniciantes, sim. Mas limitar a ter apenas uma carta para poder eliminar vários bosses facilmente é uma coisa muito quebrada. Poderia facilitar para os demais também. Poderia facilitar para o Aldebaran, o Shura, o Sexy Sagitário, o Shun de Nebulosa. Então, a gente tem várias outras cartas que poderia sim. Fica muito desproporcional, sabe? É muito desproporcional. Você está lá enfrentando o boss, um cara causa 1500% de dano. Quando você pega um Milo, que se ele dá com 2 turnos, ele dando 3 ataques, que não é uma coisa tão fácil assim, graças ao Ciclone, ele causa aí 300 de 3 ataques, mais 50% de bônus no segundo, mais 390% de bônus também do terceiro ataque. 740 por 2 turnos. Então, assim, Yoliko Milo é o cavaleiro que tem o maior potencial de dano disponível na pool de invocações. E agora que eu reparei que o meu jogo está bugado, está todo mundo cinza, mas vou continuar, está gravando. Outro super quebrado, falando em atacantes em área, é o próprio Arashiki de Shaka. Cara, ele já começa com 220% de dano, tá? Se a gente desclassificar o Doku como atacante em área, já que ele começa com aleatório e depois vira single target, lembrando que o Doku ainda, após eliminar o alvo principal com seus 1520% de dano, ele começa a espalhar aleatoriamente o dano restante, né? Só para não ficar assim, achando que é fraco. O Akala, ele tem 220% de multiplicador inicial, lembrando que o terceiro maior dano, se a gente contar aqui, o Doku é maior, o Shakara Yashiki é o segundo, depois caímos para o Saga, olha que abismo. Caímos para o Saga, que tem aí 180% de dano inicial, ele tem esse perfuração de defesa, que começa com 15%, que não parece ser tão relevante, que eu não vejo o dano dele tão relevante. E ele tem essa passiva aqui, que potencializa esse daqui, que poderia ser as duas em uma única skill, mas não, quiser anular aí uma skill do nosso amigo Saga de Virgem. Então, enfim, ele faz somente isso, dá três ataques, dá um ataque em área, 180% de dano, com 15% de perfuração. O Shaka, ele causa 220%, depois que ele usa essa skill, a skill base dele vira em área, ou seja, um ataque em área, sem custo de energia, ele consegue usar esse inferno de sangue ao custo de zero de energia, impedindo que... para fazer vários combos aí, principalmente no PVE, para quem já manja, ele é o top, mata boss no PVE. E tem ainda essa invocação dos espíritos malignos, que aumenta ainda o ataque dele, e remove o debuff da sua formação. Cara, é muita coisa, para apenas um ataque em área. O cara é um purificador, maximiza seu dano, dá um ataque em área, ganha um ataque adicional de ataque em área, sem custo de energia, dá o debuff do Poço de Sangue, olha o abismo que ele tem depois. Saga, ataque em área, depois do Saga, Ike de Fênix, vai cair no nível, só vai cair no nível, olha só o abismo que nós temos do Chakarashi, que por fim, nós temos o recém-lançado Armadura Divina de Ceia. Ele com apenas 3 de energia, ele consegue dar um ataque de 300% de dano, se você pensar que 3 de energia para 300% de multiplicador de dano é baixo, mas não. Ele consegue ainda dar assistência até 3 vezes, inicialmente é 2 vezes, mas ele consegue dar assistência até 3 vezes, com os combinhos, de você dar aí os buffs na sua equipe, todo mundo joga com ele, com essa skill level 4, para ele ficar viável. Ele literalmente vai causar mais de 300% de multiplicador de dano, vamos multiplicar por 4, que normalmente é 4 vezes, 1.200% de dano, ao custo de 3 de energia, e ele fica invulnerável por uma rodada. Ou seja, dá ainda para preparar a sua equipe para a rodada posterior, para proteger o Ceia, já que ele vai ficar uma rodada estonteado, já que a meta dele é jogar level 4 naquela e level 4 nessa daqui. Então é muito roubado, ele é muito quebrado, e volto a dizer, não temos cavaleiros, que chegam ao pés desses 4 cavaleiros, no máximo, eu chutaria aí o milo de escorpião. Eu tenho um vídeo aqui no canal, Hitkill DPS, já escolheu o seu? Lá eu falo dos atacantes com maiores danos, aqui no jogo, e vocês vão ver, não tinha lançado ainda o Seia Divino, então o Seia Divino não estará na lista, e vocês vão ver que cai drasticamente, depois desses 3 primeiros que eu citei, o Shakarashi que não está lá, já que como o ataque dele, o dano dele em área, ele acaba que fica com um multiplicador de dano inferior. Então vai ter só o Xion e o Doku, depois vocês vão ver como despenca, o nível de dano, dos demais que eu irei citar no vídeo. Então, essa é a primeira parte para mostrar para vocês como eles são quebrados, e como seria uma harmonia, para vocês verem como uma carta parece que é boa, não menosprezando as demais, porque quando você tem essas 4 cartas aqui, as outras 4, todas as demais cartas que temos aqui de atacantes, se tornam, a maioria das vezes no lixo, podemos dizer assim, parece que é um investimento mal feito, sabe? então isso é ruim para o game, você ter alguma carta que não mostra potencial nenhum no jogo, é como se fosse desperdício de personagem, e empresas que sabem distribuir bem os personagens, sabem que todos tem que ser bons, pelo menos para alguma coisa, que não é o que acontece aqui, por isso que vai ter o Cloth Repair, o Cloth Repair veio para tentar tampar esse buraco, das próprias falhas deles mesmo, mas mesmo assim, o Cloth Repair não é uma realidade, aqui no Servidor Global, não sei se quando chegar o Cloth Repair, dos cavaleiros, vai fazer alguma mudança também, daqueles cavaleiros, como alguns já citados aqui, se vão prestar ou não, mas pelo menos, a gente vê a empresa, aceitando que realmente, eles falharam aí, nos cavaleiros, e agora eu vou citar exemplos, do que eles não falharam, vamos falar dos Healers? Os principais Healers, Kátia e Marinha, eu vou fazer um comparativo delas, está um duelo, para vocês verem qual que é a melhor, ou para você tirar as conclusões, caso você tenha dúvidas de qual é a melhor, em breve, a Kátia, ela cura aí, inicialmente 120% de cura, a Marinha cura 120% no início, a Kátia fica com 40% a mais, depois ela chega a 180%, a Marinha fica a 140%, porém, a Marinha, ela cura em área, todo mundo de uma vez, e a Kátia vai curando, por turno, ou seja, é uma cura já diferente, mas mesmo assim, você pega a Kátia, pega a Kátia, eu não preciso mais da Marinha, pega a Marinha, não preciso mais da Kátia, não, não acontece isso, eu tenho as duas, level 70%, e sim, eu uso as duas, que eu vou falar mais, nesse vídeo aí, que eu vou separar, que eu estou produzindo para vocês, outro exemplo aqui, vamos falar dos próprios atacantes em área, temos o Saga, com 180% de dano, mais perfuração de defesa, de 15%, e fica nisso, depois temos o Aioria, que tem essa skill tosca aqui, com 65% de dano, mas ele tem uma passiva aí, que causa dano extra, em oponentes, sob controle, o debuff de controle, que é essa skill aqui, Denks do Leão, ou seja, o dano dele, mesmo que inicialmente, pareça ser inferior, ao do Saga, ele também pode ter um dano, superior ao do Saga, isso aí vai depender muito, da sorte, e logicamente, também de uma formação, que favoreça, o nosso amigo Aioria, já que por causa desse defeito, ele poderá maximizar o seu potencial, com uma formação específica, então olha só como está balanceado, e também temos aqui, o próprio Wicked Fenix, começa com 160% de dano, e ele tem 20% de chance, de ter um bônus de 50% aí, do seu dano, novamente eu digo, assim, está um pouco mais balanceado, está vendo a diferença? não fica disparado, para o Doku, não fica disparado, esses cavaleiros, para o Shakariashiki, então se você tivesse, um Wicked Fenix, tivesse um Saga, tivesse uma Iori, cara, depende muito da formação, que você iria gostar mais, mas não, a existência do Doku, e do Shakariashiki, acaba, com a opção de investir, nessas cartas, porque, um futuro, quando conseguir o Doku, e o Shakariashiki, você deleta, essas cartas praticamente, então, o que eu digo para vocês é, todos esses outros atacantes, que temos aqui, tente investir no máximo um, porque você tem que ter, pelo menos, dois a três atacantes, mas a meta é, tente pegar, no mínimo, uma dessas quatro cartas, ou as demais cartas, que devem lançar aí, quebradas, futuramente, porque, infelizmente, a construção, das cartas, foi assim, não sei se foi proposital ou não, eu acredito que, comercialmente falando, deve ter sido proposital, inicialmente, todo mundo teria aí, Cavaleiros equilibrado, mas no momento, que lançasse os banners, viria as cartas roubadas, todo mundo ficaria aí, desesperado, eu acho isso, muito pai, eu já joguei vários outros jogos, e quando lançavam, novidade, talvez, eles poderiam ser, anti-meta, ou eles poderiam ter, um potencial, sim, mas não um potencial, quebrado, ou não um potencial, que você desclassifica, todos os demais, então é isso, Cavaleiros Amazonas, esse foi o vídeo de hoje, é só mesmo, para dar um adendo, para vocês, investir em algum outro atacante, que não seja esses quatro, tem que tomar muito cuidado, porque poderão ser atacantes, descartáveis, tá certo, comecem a juntar fragmentos, na legião, eu estou pedindo fragmentos, do Doku, está faltando aí, uns 40 fragmentos, para mim, um pouquinho menos, olha só, as quantidades de classe S, que eu tenho, eu não vou investir, nesses atacantes, não vou investir, no Shura, não vou investir, no Aldebaran, não vou investir, no Seiya, não vou investir, no Saga, por causa disso, quanto eu, não tiver aqueles quatro, eu acho que não vale, ter outros atacantes, eu já tenho, o meu Milo, e já tenho, o meu Afrodite, para me ajudar, no PVE, no quesito dano, está dando, para me virar com eles, outro dano agora, somente, se for, uma carta quebrada, beleza, então é só mesmo, para abrir um pouquinho, das suas mentes, espero que vocês tenham, curtido o vídeo de hoje, não esqueça, de dar aquele XP, para o canal, se inscrevendo, dando like, e compartilhando, se possível, compartilhe aí comigo, o que vocês acham, sobre isso, se eu estou errado, ou não, em achar que eles, são quebrados, pode até dizer, se é mimimi, ou não, mas no meu contexto, eu tentei provar, para vocês, com esses argumentos, nesse vídeo, espero ter, sido claro, e agora, só falta, ouvir, o que vocês vão dizer, aí nos comentários, então vou ficando, por aqui, que o desejo de Atene, esteja favorável, para todos nós, e claro, nos encontrei, no próximo vídeo, valeu, e foi. E aí